Boa tarde da melhor forma possível, menininha de bantão, menininha de bantão Para garantir a minha escota, tu é fone 14 puz, é fone 8 vermelho Quem escolhe é você, é fone 14 puz vermelho Então 7 mil na sua conta, para garantir as cotas por 12 e 50 Vou deixar aqui o link, só que cá Quem está pensando de uma ganinha aí, isso aqui está pensando de uma gana e um dinheirinho aí Pagar umas coisas, todo mundo beijinha nesse momento Olha, ou pode evitar ter um chagado com as mãos Eu e a Lolando pensou muitas coisas para vocês O que eu e ela pensou Você pode entrar no chat, selar os seus links Eventei, sabe, sabe, todas as plataformas digitais Você fica acompanhando as suas ventas Vou deixar aqui o link de novo Bora cadastrar, eventei a nossa gira E você ganha um dinheirinho Mas o boy aqui, gente, está animado para ir Está animado, amor, para ir hoje? Quero ir para o chafadão Vai não Vai não Chafadão, chafadão Não vai não Chafadão me lava Para ebola a água Oi, bonitinho Quero ir chafadão Pois é, meu povo Vai não Vai mimir Quero ir ver chafadão, hein Ai, gente Estava falando lá nos meus stories Que... Que? Falou o que? Que tem três dias de festa aqui na cidade É quinta, seis e chá De domingo De graça, gente É a poste chão E eu trabalho amanhã Amanhã tem que acordar cedo Embora eu estou trabalhando de home office Mas tem que acordar cedo Tudo certo Eu vou Você vai Achei de baixo Desse jeito, gente Olha Está bravo Queria ir, amor, né? Estou aqui manchinho com você Canto você dará embaixo Você vai para a espalhada É o bar Olha Está caça Canto eu convido você Tem festa aqui Na minha cidade Comigo se não quer ir A mamãe vai ser Vão ser três dias de show Eu queria ver chafadão Chafadinha Olha Queria nada Queria Deixa para a gente ir amanhã Amanhã vai ter Show 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 também Amanhã sextou também, né? Eu quero ir amanhã em chá Gente, eu não tenho maturidade Para sair assim Com a festa e no bebê, gente É sério E bebe água E bebe bebidas E bebe bebidas sem água Bebe bebidas sem água Aí não tem graça Eu bebo bebida Eu tomo conta de você E aí eu tenho maturidade Para sair assim E ficar sem bebê, não Tudo certo Você acha, gente? Que eu vou trocar o cafunézinho desse? Olha, eu vou botar a sua cabeça Para você mudar de ideia Eu vou dormir mesmo, filho Olha, o olho já está até baixinho Gente, é sério Eu queria ir, turma Eu vou passar fadão Turma Vou deixar babarada Não vai nada Eu só vou passar férias Minha roupinha Para deixar turma Não vai não Fica dormindo Amanhã você vai ver a história Para o povo enviar Olha, Everton Soado Eu tô pra feitão Hoje é, Everton Eu tô pra Então Vai ficar aqui a vó Me dá assistir um filmezinho Eu vou assistir um filmezinho Eu vou assistir um filmezinho Eu vou assistir um filme Com a minha cara Para ver o chafadão É meia-nudo O chafadão Já chega a dormir Querendo fazer dormir, né? Não vai não Não vai não Que amor